O casal foi preso pela PM quando transportava droga neste carro durante a noite na Folha 16. De acordo com a polícia, eles foram descobertos numa abordagem de rotina. Durante a revista, a polícia encontrou com o casal uma barra de substâncias semelhante ao crack e dinheiro. Ronaldo Soares de Queiroz, o Tela e Meire Silva Santos, a mulher dele, foram apresentados na seccional de polícia civil e autuados por tráfico. O traficante conhecido na área da 33, que se evadiu de lá, pulou de lá para 16, pensando que ia ter êxito. Mas foi pego juntamente com a sua esposa Meires, que também tem passagem pelo mesmo processo, tráfico. Os dois indagaram a situação, quiseram conversar, chamaram a guarnição para conversar e oferecer um valor X para que os mesmos fossem liberados. Liberamos a dona Meires para ir buscar esse valor. Ela foi buscar o valor, ao chegar ao local com o valor, demos voz de prisão para a mesma e caminhamos os dois para a Depol. É tanto que não foi nem feita a conferência desse valor, apenas aqui na Depol. A gente tinha uma quantia de R$ 1.500,00 em dinheiro, no bolso de um short dela, o qual ela passou para a guarnição. E os dois foram apresentados, ambos por tráfico de droga e tentativa de subúrbio. E os dois foram apresentados, ambos por tráfico de droga e tentativa de subúrbio.